Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um pouco diferente Hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo ontem Ai, vou tentar falar né, porque quando eu respiro A dor é insuportável Então, aconteceu ontem à noite Ai Ok Ontem à noite eu tava com minha namorada à noite A gente fez jantar aqui em casa, ele jantou aqui em casa A gente fez nhoque e tal, teve um dia bom E aí eu fui pegar uns óculos que eu tinha que fazer comercial lá na casa do Sidney E a gente dirigiu pra Phoenix pra poder pegar esses óculos na casa do Sidney E essa semana tava sendo uma semana muito desastrada pra mim Porque eu tava tipo Ai Eu tava andando Me debatendo nas coisas Batendo nos negócios Sabe, tipo, cada passo que eu dava batendo em alguma coisa Era meu braço, era minha perna Cara, isso tá doendo muito Enfim Parece que eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer comigo, gente Eu fui Vou tentar gravar esse vídeo aqui pra vocês Enfim Aí, enquanto meu namorado foi embora pra casa dele Eu peguei as coisas Os óculos que eu tinha, né Eram várias caixas de óculos E aí eu coloquei todos nos meus braços E peguei meu computador também Então Ficou, tipo, tapando um pouco a minha visão E aí eu fui descer a escada Desceram o degrau, escorreguei, capotei, caí E eu caí, tipo Virei costela E eu caí e saí Descendo todos os degraus Com o lado da minha costela E aí eu senti Eu senti tudo Eu senti tudo Eu senti ela mexendo lá dentro Eu senti O impacto Eu senti tudo E aí eu só fiquei lá no chão Deitada no chão Eu falei Poxa, velho Fiquei deitada no chão Esperando a dor passar Mas a dor não tava passando Aí minha família escutou o impacto Veio correndo Ver o que tinha acontecido Caramba, isso dói muito Tá doendo muito Então A minha família veio correndo Me pegou Me colocou deitada no chão E eu tava, tipo Não sabia se eu ria Se eu chorava Ou se eu gritava Então eu tentava entender O que tava acontecendo ainda Eu tava com, sabe O que tinha acabado de acontecer Então eu tava, tipo Foi horrível Depois eu deitei na cama Eu falei É, vou dormir, né Tomei o remédio pra dor Coloquei o aparelho de massagem E fui dormir E aí hoje eu acordei Achei que tava tudo bem Eu fui pegar a linda no colo Sentiu uma dor insuportável Na minha costela E aí Passei um creme, né Liguei pro Pro irmão do Gary Que ele é médico Conta o que tinha acontecido Aí ele pediu pra mim Enfaixar a minha costela Até tirar o raio-x Eu mandei a foto pra ele Vou mostrar aqui pra vocês Como é que minha costela tá Antes de enfaixar Já vi um vídeo pra vocês E Ele pediu pra enfaixar a costela Falou que quando eu tirei essa faixa E o sangue voltasse O sangue circulasse A circular melhor E ia ajudar Alguma coisa assim Que ele falou Então eu tô aqui Deitada em repouso Não posso deitar de lado Não posso deitar de barriga Não posso fazer esforço Não sei por quanto tempo Vou ter que ficar assim Mas espero que só Espero que isso aqui Resolva o mais rápido possível Porque eu tenho um monte De coisa pra fazer E eu sou a última pessoa Que posso ficar Deitada em uma cama Eu não consigo ficar Deitada em uma cama Por muito tempo Muita coisa pra resolver Muita coisa pra fazer E é isso gente Tô tomando remédio pra dor Botando remédio Anestesia local Creme pra anestesiar Superficialmente Coloquei aqui Um band-aid Colocaram um band-aid Não sei como fala Isso em inglês Nem português Esqueci É isso gente Vou mantendo vocês informados Olha gente Essa foi a parte Da minha costela A gente não sabe Se deslocou Ou se quebrou ainda Mas que tá doendo Tá doendo Porque eu nem consigo Andar direito Tô aqui em pra pulso Só pra mostrar pra vocês Olha Uma das partes Que mais tá doendo É essa parte Da minha costela Aqui Aqui dentro Lá dentro Embaixo disso aqui Tá doendo Quando eu respiro Dói E a parte de trás Mas essa aqui É a parte da frente Olha Tá vendo Dentro disso Dói Tá vendo Essa parte De fora A parte de dentro Nesse lugar Dói E aqui também Tá doendo Olha Uou Gente Eu senti uma coisa Craclejando Lá dentro Tipo Prr 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 Fruçando Mais pera Na situação Olha Aqui Eu caí Daquele degrau Ali Ó Saí capotando Até isso aqui Fiquei aqui parada Minha família Viu descendo Correndo aqui Me trazeram pra cá Me deitaram no chão Aqui Pra poder ver Pra não me mexer muito Se eu tivesse quebrado alguma coisa Pra não perfurar nenhum órgão Mas O negócio foi doido Então Orem por mim Me desejem melhoras Tá bom Depois eu volto Com mais informações Pra vocês Eu amo muito vocês Tamo junto Família Beijo Te amo Te amo Te amo Te amo também Muito Meu vida Tchau 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 Tchau